A sua cantada para Eric Eric, seu gênio mandou avisar que você só tem mais dois desejos Porque é um, ele gastou me trazendo aqui hoje Essa é foda Tchê, 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 rapá Você viu você em casa? Tava anotando, né? Anota mesmo, volta Para Eric Eric, seu gênio mandou avisar que você só tem mais dois desejos Porque é um, ele gastou me trazendo aqui hoje Você viu você de casa?